Boa noite, amigos e amigas. O sínodo da Amazônia nos desafia, seja para as questões de atendimento pastoral para aquela região, como também para a preservação da floresta e dos povos originários que nela residem, respeitando suas tradições e costumes. O compêndio da doutrina social da Igreja enfatiza a responsabilidade de se preservar um ambiente íntegro para todas as pessoas e para as gerações que nos sucederão nesta casa comum. Se a humanidade conseguir conjugar as descobertas científicas e as inovações tecnológicas com uma ética ambiental, certamente será capaz de promover o ambiente como casa comum e como recurso natural. Assim, será capaz de eliminar os fatores de poluição, de assegurar qualidade de vida para toda a população. Acentua o compêndio que a mesma tecnologia que polui também pode ser utilizada para despoluir, a partir do momento em que prevalece uma ética de respeito pela vida e pela dignidade das pessoas. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.